Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tudo sobre a origem do Altertrix de Ben 10. Lá do look, embora veja esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E repito que essa semana tá sendo a semana de Ben 10 praticamente, e essa semana vai ter muito vídeo mesmo sobre esse assunto, porque é um assunto também que está em alta. E vi também que tem essa outra versão, no caso de Omnitrix, eu nem sabia, pra mim já tinha parado no Bloodtrix, eu achava na verdade que era só três, que era o Shaker Tricks, o Carne Tricks e o Bloodtrix, mas aí alguém lá no meu grupo do WhatsApp me mandou esse daí também, é muito provável que tenha outros, eu não sei, mas esse daí eu também não sabia, não tinha conhecimento desse daí, então estarei vendo com vocês agora pra poder entender a origem deste Omnitrix, que no caso é o Altertrix, pelo nome parece ser alguma coisa que altera, alguma coisa do tipo, que remeta a esse nome aí. De qualquer forma, vamos ver aqui pra poder entender melhor, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark está aqui, pegue um beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o Tomarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta. Valeu! A.U. significa Alternative Universe, e bem, ao longo dessas últimas semanas, teve variados vídeos sobre Carnitrix, Blood Tricks, Shark Tricks, e além dos meus e do Dani, vários outros canais fizeram, e muitas A.U.s começaram a surgir, artistas novos que aproveitaram desse ótimo momento para transformar a sua ideia em uma criação de fato. É por isso que eu estou aqui junto ao criador da A.U. que iremos falar hoje. E ele fala em espanhol, então ative aí as legendas do YouTube para vocês entenderem o que ele tem a explicar. Hey, galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem do Alter Tricks. Então já apareça no seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, e bora para o vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, vamos ter a apresentação aqui do nosso querido criador da A.U. Então se apresenta aí para a gente. Muito bom a todos, eu sou Arcer, criador do concepto do Alter Tricks e artista de Twitter. Se querem buscar mais do meu conteúdo, estarão debaixo na descrição, e podem me buscar também como arroba arcer. Então bora lá, né rapaziada, preparados para conhecer mais outra A.U. extraordinária? E comece nos falando aí, Arcer, as principais diferenças do Alter Tricks para o Omnitrix do universo da continuidade principal de Ben 10. Então sem mais rolação e vamos nessa. Vamos nessa! De acordo, as diferenças entre o universo alternativo do arte da Tricks e o universo da Canon realmente não são muitas. As maiores diferenças estão nos Aliens que utiliza Ben, sobretudo na série original, e alguns mudanços em desenhos de personagens com detalhes e eventos de história alterados realmente. E em quanto ao lore, há alguns mudanços em história, mas há um especial, e é que Vildag, sendo fan de obtener o Omnitrix, dañou a cápsula que contenia o reloj e afectou ao mesmo como resultado de Sotaka e Sairin. No processo de viajo hacia a terra, o Omnitrix intentou solventar os daños ocorridos ao sistema. Sin embargo, o maior daño se causou nas muestras de ADN e os Aliens almacenados, com resultados, um pior que o outro, os quais o sistema não podia terminar de solucionar. Não foi até que um Ben do futuro chocau a cápsula que o reloj não só foi redireccionado, sino que logrou ativar Sestifo actualmente um sistema de emergência para alterar as muestras de ADN dañadas, com tal de que as mesmas não afectam o sistema do reloj futuro desde adentro, nem tampouco o portador ao usá-las. Por resultado disto, os Aliens poderiam ser utilizados de maneira segura, sin embargo, os mesmos não seriam iguais a o que se tinha planeado, tendo múltiplos cambios. E cara, muito bacana. E é por isso que temos esses designs alterados de alienígenas. E eu vou comentar sobre eles agora. E o primeiro que vamos falar aqui é o Geyser. E bom, o Geyser é uma subespécie artificial. Seu corpo tem um núcleo de plasma dentro e câmaras de vapor seladas a vácuo. Ao contrário do resto das pironitas, e o fato de Geyser ser enorme, isso o impede de voar ou mesmo de ser ágil. Mas em troca ganhou imunidade à umidade, força física montanhosa e capacidade de causar erupções de vapor com enorme poder. Em seguida aqui temos o Bishok. Ser uma subespécie artificial de um kinacelerano, ele é um dos menos afetados pela falha que gerou alteração nos aliens. No entanto, sua anatomia foi alterada para compensar os danos parciais do seu DNA, perdendo a anatomia mais dinâmica e curvada que o XLR8 possui para ser mais rápido e manipular a fricção. Mas dando-lhe em troca a capacidade de manipular o atrito de outro jeito. Ele manipula o atrito através de suas mãos, e seu corpo é altamente resistente às descargas elétricas, geradas pela manipulação de eletricidade estática. Ao invés de magro e esgiu, seu corpo adotou uma figura maior e mais densa, perdendo muito da velocidade que o XLR8 tem, mas ganhou uma resistência e força física muito maior. Creio eu que ele possa ser mais forte e resistente do que o acelerado, mas isso é minha crença. Talvez seja ou talvez não. Ao menos aparenta. Agora em seguida aqui temos o Nocturnal. Ele é uma subespécie de Vulpmancer artificial, e sua aparência se parece com a de um enorme morcego, mas não tem olhos, pois usa seu sentido agudo de audição e múltiplos sensores em seu corpo para detectar seu arredor. As membranas de suas orelhas são capazes de refletir luz para intimidar e cegar potenciais predadores, e se ele se sentir em perigo, o mesmo pode levantar o pelo do pescoço para parecer mais intimidador. Talvez seja difícil para ele viajar em terra, e seu senso de cheiro não está tão desenvolvido como o de um Vulpmancer comum, mas sua aparência particular, sua capacidade de voar e seus poderes de gritos sônicos o tornam mais temido. E no mais, ele é levemente mais inteligente que o besta. Agora o próximo alien desse e o que vamos falar é o Quatro Caminos. Uma sua espécie tetramanda alterada se tornou um ser psíquico. Quatro Caminos, uma tradução literal de seu nome, seria Quatro Caminhos. Quatro Braços foi possivelmente o alienígena menos afetado pelas alterações. Para compensar as falhas, o Omnitrix produziu uma simulação da evolução de um tetramando. Usando essa simulação de base, o Omnitrix alterou o DNA tetramando para permitir novas capacidades e substituir o original. As novas qualidades que Quatro Caminos adquiriu foram habilidades mentais poderosas, podendo distorcer o espaço para evitar projetos e usar as qualidades físicas do inimigo contra ele. Ele pode gerar um escudo psíquico e flutuar. No entanto, um efeito colateral da alteração foi sua personalidade, pois ele tem uma personalidade relaxada, gentil e até mesmo profunda. Assim como o Artrópode pensou bem para se nomear, isso também ocorreu com o Quatro Caminos. E para finalizar aqui o último alien temos o Carbonator, uma subespécie artificial de um Petrosapen, que não é mais baseado em silício e sim em partículas de carbono conectadas a uma mente comum, formando um ser individual entre todos. Um dos aliens mais afetados pela alteração foi o diamante. A falha que gerou as alterações comprometeu muito o seu DNA e para evitar que isso afetasse todo o sistema, o Omnitrix utilizou a composição de carbono como base para substituir sua composição à base de silício. Isso tornou seu corpo mais frágil, mas permitiu que ele se reconstruísse facilmente e mudasse sua estrutura física quase que completamente. A pigmentação escura do seu mineral de base é tão forte que permite absorver e dissipar com seu corpo qualquer tipo de energia composta de luz. E como ele tem propriedades de carvão e minérios, ele pode variar entre ambos os tipos e pode ser eletricamente condutivo ou tornar-se inflamável. Embora dê um resultado eficiente, a estabilização do Omnitrix não foi perdida. Isso faz o alienígena mais afetado em seu DNA e também o fez afetado mentalmente. Ele perdeu parte de seu raciocínio, tornando-se um ser primitivo, fazendo mentalmente um alienígena difícil de controlar. E fala sério, rapaziada, vocês imaginariam a versão do besta mais primitivo e muito mais selvagem? Mas quem diria que seria a alteração do diamante, né? Isso pois aqui é lore atrás de lore e com certeza o Carbonator tem uma lore diferenciada. E ela foi muito legal e nada óbvio ao clichê. Muito obrigado por ter cumplido. E... Bom, sigamos com curiosidades importantes para comentar. Em o sistema de emergência de alteração de ADN, para preservar a segurança do usuário e do mesmo Omnitrix, o Reloj não só tenta estabilizar o ADN, mas que fará uso de diferentes métodos dependendo de qual seja o ADN dañado. Por lo que alguns aliens, dependendo de qual sección de seu ADN foi dañada, receberiam alterações de acordo com seu problema específico. Um exemplo é o Fuego, quem perdiu algumas peças de ADN, mas a mais afetada foi a que permitiu sua capacidade de combustão. O que hizo Omnitrix neste caso, foi alterar sua estrutura anatômica e utilizando datos de outros aliens, logrou criar um suplente do sistema de combustão de Fuego. Mientras que Fuego era plasma dentro de rocas que se mostrava como... Fuego, o novo denominado Geyser, ainda posseria seu núcleo de plasma, mas usaria canales de água hirvendo dentro do seu, que se mostrariam como columnas de vapor. Estes mesmos canales de água, obrigaram nosso corpo a ser um muito mais grande. Bom, então é isso rapaziada. O que vocês acharam sobre esse Altertrix? Comente aí embaixo. Pra mim, a EU tem uma ótima premissa, que além de ser um diferente bom, ela traz uma originalidade. E vamos deixar claro que o projeto ainda está em andamento, e terá até comics para explicar mais da lore e história, além de mais visuais de aliens revelados e um futuro próximo. Então sigam o Arzor no Twitter, para não perderem nada desse trabalho fantástico. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, tomei comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também não se esqueçam de me seguir no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! E tá aí gente, mais um vídeo aí do Lucky, trazendo pra nós sobre uma das variantes aí do Omnitrix, no caso, o Altertrix. Cara, assim, eu achei interessante isso daqui, porque ele meio que alterou praticamente todos os aliens da forma que a gente conhece, né? O Quatro Braços ali, perdeu aquela característica dele de super força, tá ligado? Ser o mais forte e tal, pra ser um dos inteligentes até, e também, pô, dá uma de Professor Xavier de Quatro Braços, tá ligado? E que anda. Entre outros ali, ficaram bem diferentes daquilo que a gente conhece, tá ligado? Mas mesmo assim, eu achei legal, muito legal mesmo, o design de cada personagem ali, feito por esse camarada aí, que é do México. Cara, é muito legal. Assim, não tem muito o que falar até, porque, querendo ou não, esse daqui também é um outro que eu percebo, e pode ser que, de repente, se transforme em canon um dia, porque eu acredito que ele não tenha alterado a questão de permissões, por assim dizer, do universo de Ben 10, cuja qual o relógio é feito, justamente pra poder, né? Preservar ali a vida dos alienígenas e tal, e... a espécie, melhor dizendo, né? E também foi feito para o Ben. Então, assim, acredito que como não violou essas regras, por assim dizer, de Ben 10, então acredito que esse daí também podia se tornar canônico, e seria um canônico até interessante, de fato, porque, querendo ou não, são designs bem legais. É verdade. Bom, mas deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo, do meu react, tá bom? Vou ficando por aqui, vou deixar o link do Lucky desse vídeo aí na descrição do vídeo, tá bom? E quero, antes de terminar, agradecer a todos os membros que têm apoiado o meu trabalho até aqui, muito obrigado pela ajuda, e é claro, caso você ainda não seja membro e queira se tornar membro, é só rolar aí pra baixo, perto do like, tá aí o seja membro, clica, e você vai conseguir receber vídeos antecipados, e também vai fazer parte do grupo do Zap Zap do Negão, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, caso não tenha feito isso ainda, e se vocês quiserem também me sigam no meu Instagram, minhas redes sociais estão tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dá uma moral lá também. Vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!